Forró, chamego quente, a pegada do forró Canal GKCB, no YouTube, o mural de Baratinga, Bahia Hoje acordei sentindo falta, o som do chuveiro ligado Do chuveiro de xampu que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho, e no cantor do quarto travesseira Ainda tá ali jogado, tá todo empoeirado Já faz mais um mês da última vez, mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio, e o resto você levou Vou rodar toda a cidade, te trazer de volta, meu amor Só restou o coração vazio, e o resto você levou Vou rodar toda a cidade, te trazer de volta, meu amor Estúdio Tropical Music Alô, Januário, meu padrão Hoje acordei sentindo falta, o som do chuveiro ligado Cheiro de xampu que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho, e no cantor do quarto travesseira Ainda tá ali jogado, tá todo empoeirado Já faz mais um mês da última vez, mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio, e o resto você levou Vou rodar toda a cidade, te trazer de volta, meu amor Só restou o coração vazio, e o resto você levou Vou rodar toda a cidade, te trazer de volta, meu amor Forró, chamego quente E na guitarra, Paulinho, machuca, macho ré E o amor existia, eu sabia, eu queria, eu desejava, eu sonhava Tanto, tanto um dia ter um amor como você Pra amar todo dia, eu sei a sua companhia, outra metade Saudade, juntar com a solidão, me troca tudo por essa paixão Eu só não queria dormir onde está, madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia, sem vida vazia, sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino pisou, o seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz E o amor existia, eu sabia, eu queria, eu desejava, eu sonhava Tanto, tanto um dia ter um amor como você Pra amar todo dia, eu sei a sua companhia, outra metade Saudade, juntar com a solidão, me troca tudo por essa paixão Eu só não queria dormir onde está, madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia, sem vida vazia, sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino pisou, o seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Bota safoneiro, bota o pouco pra dançar É nesse agarra, agarra, que eu quero chamegar Toca safoneiro, bota o pouco pra mexer Aqui o chamegar é quente, vai até o amanhecer Oh rocha, amigo quente, a pegada do forró No chiado da cinela, no balanço da sanfona Eu peço fora o sanfoneiro, que a poeira vai subir Oh rocha, amigo quente, eita, banda arrochada A mulherada tá curtindo, querendo se divertir Aqui nesse forró, só não dança quem não quer O salão colorido tá cheio de mulher Safoneiro, puxa o pole e não para de trocar O chamegado é bom e vai até o sol raiar Toca o safoneiro, bota o pouco pra dançar É nesse agarra, agarra, que eu quero chamegar Toca safoneiro, bota o pouco pra mexer Aqui o chamegar é quente, vai até o amanhecer Toca o safoneiro, bota o pouco pra dançar É nesse agarra, agarra, que eu quero chamegar Toca o safoneiro, bota o pouco pra mexer Aqui o chamegar é quente, vai até o amanhecer Puxa o pole e o safoneiro E deixa a poeira subir O chiado da chinela, no balanço da sanfona Puxa o pole e safoneiro, que a poeira vai subir Corrocha, nego, quente, eita, banda arrojada Mulherada tá curtindo, querendo se divertir Aqui nesse forró, só não dança quem não quer O salão colorido tá cheirinho de mulher O safoneiro, puxa o pole e não para de cantar O chamegado é bom e vai até o sol raiar Toca o safoneiro, bota o pouco pra dançar É nesse agarra, agarra, que eu quero chamegar Toca o safoneiro, bota o pouco pra mexer Aqui o chamegar é quente, vai até o amanhecer Toca o safoneiro, bota o pouco pra dançar É nesse agarra, agarra, que eu quero chamegar Toca o safoneiro, bota o pouco pra mexer Aqui o chamegar é quente, vai até o amanhecer Toca o saconeiro, bota o povo pra dançar É nesse agarra, agarra que eu quero chamegar Toca o saconeiro, bota o povo pra mexer Aqui o chamego é quente e vai até o amanhecer Toca o saconeiro, bota o povo pra dançar É nesse agarra, agarra que eu quero chamegar Toca o saconeiro, bota o povo pra mexer Aqui o chamego é quente e vai até o amanhecer Forró, chapego quente, a pegada do forró E essa é pra recordar o tempo de criança Oh, tempo bom Lembro nós dois, quando crianças Lembro dos momentos que a gente começou Lembro da caça e lembro da roça Onde vamos olhar o galo só pra namorar E tudo escondido é mais gostoso Até o momento em que ficamos noivos E de lá pra cá foram brigas e brigas E dói no meu peito quando lembro daquela cena Em que você ainda era pequena Mas já machucava o meu coração E da saudade daquele tempo de criança Você fazia tudo, era uma infância Não tinha maldade, só queria namorar Meu parceiro, Cléveston Santos em Goiânia Eita menino, bora! Lembro nós dois, quando crianças Lembro dos momentos que a gente começou Lembro da caça e lembro da roça Onde vamos olhar o galo só pra namorar E tudo escondido é mais gostoso Até o momento em que ficamos noivos E de lá pra cá foram brigas e brigas E dói no meu peito quando lembro daquela cena Em que você ainda era pequena Mas já machucava o meu coração E da saudade daquele tempo de criança Você fazia tudo, era uma infância Não tinha maldade, só queria namorar E dói no meu peito quando lembro daquela cena Em que você ainda era pequena E da saudade daquele tempo de criança E da saudade daquele tempo de criança Você fazia tudo, era uma infância Não tinha maldade, só queria namorar E a saudade daquele tempo do amor Maisому que você ainda era pequena Mulher, mulher frangida, você acaba com a minha vida Oh, mulher, mulher frangida, você acaba com a minha vida Rocha, pego quente, a pegada do forró E esse é mais um sucesso do Chamego Quente, Simbora da Pesada Você nunca mentiu, você só brincou Eu fui tão boba acreditando em um novo amor Te dei meu coração e me deixei levar Agora estou apaixonado e não dá pra voltar Essa mania boba de querer e não conseguir Eu vou vivendo essa paixão louca por aí Te dei o meu amor e você não ligou Me deixou apaixonado, não me deu valor Oh, mulher, mulher frangida, você acaba com a minha vida Oh, mulher, mulher frangida, você acaba com a minha vida Oh, mulher, mulher frangida, você acaba com a minha vida Oh, mulher, mulher frangida, você acaba com a minha vida Você é do caminho que você só brincou Eu feito um novo acreditando em um novo amor Te dei meu coração e me deixei levar Agora estou apaixonado e não dá pra voltar Essa mania boba de querer e não conseguir Eu vou vivendo essa paixão louca por aí Te dei o meu amor e você não ligou Me deixou apaixonado, não me deu valor Oh mulher, mulher fingida Você acaba com a minha vida Oh mulher, mulher fingida Você acaba com a minha vida Oh mulher, mulher fingida Você acaba com a minha vida Oh mulher, mulher fingida Você acaba com a minha vida Oh mulher, mulher fingida Você acaba com a minha vida Oh mulher, mulher fingida Você acaba com a minha vida Forró Chamego Quente Forró Chamego Quente E a galera vai curtir mais uma vez É uma loucura É uma loucura o rebolado que ela faz Remexe pra frente, remexe pra trás Seu corpo de mola, olha só que mulherão O balanço é gostoso que me mata de tensão É uma loucura o rebolado que ela faz Remexe pra frente, remexe pra trás Seu corpo de mola, olha só que mulherão O balanço é gostoso que me mata de tensão Tá rolando o som, tá pintando o clima Eu danço, me acabo com você menina Quebra, quebra, mulherada e vamos sair É de bar em bar e eu vou curtir Tô de bar em bar, eu vou farriar Tô pegando todas, vou aproveitar Eu vou farriar Tô de bar em bar, tô tomando todas, vou embriagar Tô de bar em bar, tô tomando todas, vou embriagar É uma loucura o rebolado que ela faz Remexe pra frente, remexe pra trás Seu corpo de mola, olha só que mulherão O balanço é gostoso que me mata de tensão É uma loucura o rebolado que ela faz Remexe pra frente, remexe pra trás Seu corpo de mola, olha só que mulherão O balanço é gostoso que me mata de tensão Tá rolando o som, tá pintando o clima Eu danço, me acabo com você menina Quebra, quebra, mulherada e vamos sair É de bar em bar e eu vou curtir Tô de bar em bar, eu vou farriar Tô pegando todas, vou aproveitar Eu vou farriar, tô de bar em bar Tô tomando todas, vou embriagar Tô de bar em bar, eu vou farriar Tô pegando todas, vou aproveitar Eu vou farriar, tô de bar em bar Tô tomando todas, vou embriagar Tô tomando todas, vou enfriagar A chama que é piseiro Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor A boca que falou te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Felizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos E na guitarra Paulinho Aô, paixão Aô, meu parceiro Dalles Tornado Produções Esse é moral Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Felizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos 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 Coladinho com o chamego quente A chama que é piseiro Vem curtir piseiro Apaixonado Alô meu parceiro Daniel Design Gráfico Santa Maria da Vitória Esse é moral hein Há uma chance Da gente se encontrar Boa Há uma ponte Pra nós dois Em algum lugar Quando homem e mulher Se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Quando homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites Pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor Paredão Marques Som perto do Coríbe Tocando chamego quente Comendo água Simbora Há uma chance Da gente se encontrar Boa Há uma ponte Pra nós dois Em algum lugar Quando homem e mulher Se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Quando homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Esperando pra voltar Pra poder seguir Pra poder seguir Sem limites Pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor O amor O amor O amor Paulinho na guitarra É show O rocha O rocha Bego quente A pegada O rocha A ponta Nave os mercantes E bate Pilha Tomara que é nosso Pirataria Nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada Com o rei Preparar A nossa invasão E fazer justiça Com as próprias mãos Dinamitar O paiol de copagens E navegar O mar Da tranquilidade Toquem O meu coração Façam A revolução Estamos lá Nas ondas Do rádio Do submundo Repouso Ou repúdio Me dá Vem despertar É Renato O pai Sobreu Aquele abraço Descultar Em cada frequência Um espaço nosso Nessa decadência Canções de guerra Quem sabe canções no mar Canções de amor Alguém vai virar Toquem Toquem O meu coração Passam A revolução Está no ar Nas ondas do rádio Do submundo Repouso 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 O meu coração O meu coração A revolução Passam A revolução Está no ar Nas ondas do rádio Do submundo Pro submundo Repouso 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 Me dá Vem despertar Forró Forró Nem o eletrônico A máquina de bater E porra Que é sucesso Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal Não tem mais Não tem mais conserto Se você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira Não tem mais Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade É covardia, é sacanagem E sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha, assim vai! Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão e no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou Me chama que eu vou te amar Bancadão, áudio cá Alô, meu parceiro Regis Do Moral de Corintina e Região E sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha e meu ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu chegando cedo em casa e a mulher É só minha fronta, eu tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na farra Eu tô botando gaia Tô botando gaia Na estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão recebo uma ligação Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher É só minha fronta, eu tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na farra Eu tô botando gaia Tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher É só minha fronta, eu tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na farra Eu tô botando gaia Tô botando gaia Na estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão recebo uma ligação Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher É só minha fronta, eu tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia Eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher É só minha fronta, eu tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia Eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher É só minha afronta, eu tô botando é ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na farra Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu tô na farra, curtindo o piseiro com a Chamego Quente Ô, negócio bom! Forró, Chamego Quente, a chama que é piseiro Rádio Somavia FM, 105,1 Alô, Vânia Magalhães, toca que é sucesso Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Invista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh, linda, conta a mim teus segredos Pros meus sonhos Diga quem é você Um livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, faz parte de mim Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor Vem conquistar meu mundo, em muitos lençóis Só eu e você Oh, linda Na guitarra, Paulinho Alô meu parceiro, Vilmar Ferreira de Vilações Vem conquistar meu mundo, dividir o que mais ninguém faz Vem conquistar meu mundo, dividir o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, mil beijos de amor Vem muitos lençóis Só eu e você Oh, linda Conte a mim teus segredos Pros meus sonhos Diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Linda Linda Conte a mim teus segredos Pros meus sonhos Diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Eu, 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 eu Eu, eu Eu não tenho hope Eu, eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto